Olá, bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Eneida de Virgílio e eu já vou logo avisando que esse vídeo aqui não tem a menor intenção de ser uma videoaula nem nada do tipo eu vou compartilhar com vocês as minhas impressões de leitura depois de ter terminado de ler Eneida então e caso você esteja procurando informações mais técnicas sobre o livro, eu vou deixar lá embaixo na descrição desse vídeo o link para um vídeo do Literatura Fundamental, que é uma entrevista com o professor Paulo Martins ele sim, um especialista em Eneida, Virgílio, etc. Então corre para aquele vídeo, depois você volta aqui para a gente conversar sobre a leitura em si, certo? Bem, eu tenho então duas edições da Eneida aqui comigo, né, essa aqui eu ganhei de presente do Joseph Gama Joseph, muito obrigada. Essa aqui é a tradução do Dorico Mendes, da Editora Atelier Editorial é uma edição linda, gente. E essa aqui através da qual eu fiz o grosso da leitura, né, que é da Editora 34 com a tradução do Carlos Alberto Nunes. Não sei se vocês acompanharam meus vídeos sobre a Eneida e sobre a Odisseia eu falei para vocês que muita gente considera as traduções do Carlos Alberto Nunes como as melhores em língua portuguesa o Carlos Alberto Nunes era um médico brasileiro que dedicou boa parte da sua vida à tradução desses grandes, né, dessas grandes epopeias ele escrevia também, só que eu não tinha as traduções dele, nem para a Elíada, nem para a Odisseia, né a primeira tradução do Carlos Alberto Nunes que eu tenho, né, com a qual eu tenho contato é então essa aqui da Eneida e eu gostei bastante, gente. Ele vai seguir a métrica, ele vai ter uma preocupação com as palavras, enfim o próprio Virgílio, né, ele já era um poeta, no sentido mais simples da palavra mesmo, então assim, é tudo muito bonito e a impressão que eu tive ao ler essa tradução é que o Sr. Nunes aqui manteve essa ideia do texto mais lírico, mais bonito mesmo então tem umas passagens lindíssimas, frases lindas aqui também, que é um negócio espetacular, minha gente mas eu também não achei a tradução do Dorico Mendes o fim da picada muita gente, né, quando me viu mostrando nessa tradução aqui da Eneida, me disse nossa, você vai passar, porque, né, o Dorico Mendes é muito difícil, nananã é uma tradução antiga então é óbvio que o vocabulário que o Dorico Mendes vai usar vai acabar sendo mais rebuscado até do que o próprio Carlos Alberto Nunes mesmo porque essa aqui é uma tradução do século XIX, gente mas mesmo assim eu não achei nada muito absurdo, não vou ler pra vocês aqui o iniciozinho das duas traduções, só pra vocês terem uma ideia Ah, e tem um detalhe, essas duas traduções trazem um preâmbulo, né, que foi meio que, não vou dizer deletado mas assim, não é muito usual a gente ter esse preâmbulo, são quatro versos, na verdade, em que o Virgílio vai se apresentar ele vai dizer, olha, eu sou aquele cara que escreveu aquelas outras, né, aquelas outros poemas são conhecidos da maioria de vocês também, hoje eu estou aqui humildemente pra cantar essa outra hipopéia mas eu vou dizer isso que ele vai fazer Eu, que entoava na delgada avena, rudes canções e egresso das florestas fiz que as vizinhas lavras contentassem a avidez do colono, empresa grata aos aldeões De Marte, horas horríveis armas canto E o varão, que lá de Troia, prófugo à Itália e de Lavínio às praias, trouxe o primeiro, o fado Agora vamos a do Carlos Alberto Nunes Com o preâmbulo, vamos lá Eu sou aquele que outrora canções modulei ao compasso da doce avena E saindo das selvas, os campos vizinhos de obedecer Obriguei a avidez do colono remisso Nas gratas fainas da terra, oros feitos horrendos de Marte Aí ele começa As armas canto e o varão que fugindo das plagas de Troia Por injunções do destino, instalou-se na Itália primeiro e de Lavínio nas praias Então assim, você nota aqui o texto do Carlos Alberto Nunes Ele tem uma, como é que eu vou dizer, uma fluidez melhor Mais palatável, eu diria, do que a do Dorico Mendes Mas quando você lê o texto do Dorico Mendes, assim, prestando atenção Também não é nada muito absurdo não, viu gente E assim, logo nesse iniciozinho a gente já percebe que o que o Virgílio quer fazer aqui nessa história É contar pra gente a história então do Enéas Que é então esse herói, digamos assim, entre aspas, tá gente Da guerra de Troia que está saindo da sua terra, né, que é Troia Certo? Enéas é troiano Eu tô repetindo isso porque nos vídeos em que eu falei sobre a Elíada e sobre a Odisseia Eu acabei me confundindo em algum momento Sempre dizia que Enéas era grego, mas enfim, troiano Então Virgílio vai contar as desveituras e aventuras de Enéas ao sair, fugido, né, digamos assim, de Troia Para a Itália E o que é que ele vai fazer na Itália? Bem, existem profecias dentro da própria Elíada, aliás, dizendo que ele vai ser o fundador de grandes cidades E conforme você vai seguindo a Enéas, você vai vendo que ele vai fundando diversas cidades Até chegar à grande cidade que ele precisa fundar, que seria então Roma Só que veja bem, já existia uma outra lenda dizendo que quem criou Roma, né, quem fundou essa cidade Foram os dois irmãos Rômulo e Remo, que foram, né, criados por uma loba Enfim, tem toda uma lenda envolvendo aí esses dois meninos e essa loba E veja bem, não é que Virgílio vai contar uma nova versão da história da fundação dessa cidade Ele vai, na verdade, contar a história dos antepassados de Rômulo e Remo, né, desde Enéas E todos os perrengues pelo qual ele passou para poder, né, preparar esse terreno Para que quando acontecesse ali lá na frente a história de Rômulo e Remo Aquilo pudesse, né, enfim, dar continuidade a essa história e a cidade fosse realmente fundada Mas veja bem, vamos falar um pouquinho sobre a história da Enéas A gente tem, então, a Guerra de Troia chegando ao fim Logo no início da Eneida a gente já tem o Enéas saindo correndo ali de Troia Segurando o pai nas costas, né, com o filho do lado A esposa se perdeu, né, Creuza morre na Guerra de Troia Mas o espírito dela acompanha o marido Eles fogem, então Enéas leva alguns homens dele também para essas naus E enfim, é isso Tudo que Enéas sabe são essas profecias de que ele vai fundar essas cidades E aí, assim, ele acaba meio que se perdendo Indo parar numa cidade chamada Cartago Ou Cártago E lá ele vai conhecer a Rainha Dido Ou Daido, né, tem aquela cantora da minha época, inclusive, chamada Daido Ela era muito boa, deu uma sumida, não é mesmo? Mas enfim Eles são bem recebidos pela Dido E num dado momento ali num jantar Ela pede que ele conte, né, para os presentes dos acontecidos em Troia Então ele vai contar, veja bem É ele quem vai contar a história do cavalo de Troia Então a gente não tem nada disso, né A gente não fica sabendo sobre o final da Guerra de Troia durante a Ilíada Lembrando que Enéas aparece na Ilíada, não aparece na Odisseia Eu já não me lembro se alguém cita o nome dele em algum momento na Odisseia Mas enfim, ele é um personagem da Ilíada Então a Ilíada termina com a vingança de Aquiles, né Com o Heitor ali, mata a Heitor, aquela coisa toda Fica com o corpo O pai, o Príamo, né, que é o grande rei de Troia Vai até Aquiles buscar o corpo do filho E Ilíada termina quando o pai consegue resgatar o corpo desse filho Então a gente não fica sabendo o final da Guerra Então Enéas vai contar para a Rainha Dido como se deu o final da Guerra Ele vai contar a história do cavalo Vai contar sobre a confusão horrorosa, então Que o levou a sair fugido de Troia e chegar a Cartago Os deuses greco-romanos também são personagens aqui nessa história Eles também estão o tempo todo mexendo ali no destino desses personagens Os deuses que eram a favor dos gregos continuam odiando Enéas E fazendo com que ele se perca ali nas suas viagens Continua tudo daquele jeito, gente Nada mudou e num dado momento Cupido vai fazer então com que Dido se apaixone por Enéas Mas Enéas é um cara que precisa cumprir o seu destino Ele tem aquela meta na cabeça dele Ele precisa então fundar essas cidades Ele sabe que ali ele não vai conseguir fazer nada disso Ele precisa sair de Cartago Ele vai embora, não corresponde ao amor de Dido E o que que acontece com Dido? Ela se mata, minha gente, por amor Outro personagem que morre também no iniciozinho da Enéida É o pai do Enéas, né? Então tanto é que a gente tem aquelas cenas de jogos que eles fazem, né? E comemoração ao falecimento do senhorzinho, né? Que é uma coisa meio estranha pra gente, mas enfim E num dado momento também uma das coisas que Enéas precisa fazer É ir até o inferno conversar com esse pai Quando isso acontece, ele vai lá pro mundo subterrâneo Ele encontra Dido de novo Só que Dido não tá nem aí pra ele Ele vai pedir desculpa, vai tentar explicar pra ela Porque ele foi embora, aquela coisa toda Ele não tá nem aí Faz ouvidos loucos Mas enfim, ele foi lá pro mundo subterrâneo pra conversar com o pai Quando ele conversa com o pai, o que o pai vai fazer São assim, previsões pro futuro brilhante que Enéas vai proporcionar Então ele vai falar sobre os grandes imperadores romanos que virão Enfim, a gente tem que lembrar também que essa história Não foi escrita na mesma época da Elida e da Odisseia, né? Virgílio viveu, se eu não me engano Só vou colocar a data certinha aqui do nascimento e da morte de Virgílio Ao contrário de Homero, Virgílio é um poeta conhecido Ele viveu, existem registros, ele morreu em determinada cidade Ele era escritor, então a Eneida não tem aquela coisa da tradição oral Ele era um autor, um escritor Ele escrevia os capítulos, levava pra ler pra Otávio E a Eneida, na verdade, foi feita por encomenda, né? Os governantes romanos queriam ter uma grande epopeia romana Como foram as epopeias gregas, né? Pra enaltecer toda a história deles, enfim Tanto é que é por isso que Virgílio, então, teria escrito a Eneida no formato de epopeia Seguindo a métrica, seguindo o estilo e meio que continuando o trabalho de Homero Enfim, a história da criação da Eneida é quase tão interessante quanto a própria Eneida Mas então, quando a gente chega a esse canto, né? Em que o pai vai fazer essas previsões Fica pouca dúvida, realmente, de que esse aqui tenha sido um poema feito sob encomenda E dentre essas previsões, ele vai falar de Roma, vai falar de Romulo e Remo, enfim Então, quando eu tinha dito pra vocês que Eneas era um herói, entre aspas É mais por causa disso mesmo Porque, na verdade, ele não estava sendo um herói tradicional, digamos assim Ele não estava seguindo suas vontades, enfim Ele estava, na verdade, seguindo o destino Obedecendo ordens Fazendo aquilo que era esperado dele para que a cidade fosse fundada, enfim Isso é muito interessante dentro da Eneida, gente Desse livrinho aqui, que eu tirei um texto de apoio sobre a Eneida Esse aqui é o Antiguidade Grandes Epopeias da Antiguidade e do Medievo Organizado pelo Dominique Santos Tem um texto muito bacana aqui, intitulado A Eneida de Virgílio De Tiago Eustáquio Araújo Mota E num dado momento, ele vai dizer, né, sobre a criação desse herói, né, por Virgílio Ele vai dizer o seguinte, ó Que em uma das estrofes do poema, o herói é denominado Pai Eneias Epíteto que o acompanha até o fim do poema Então, enquanto a gente tinha Odisseu o Ardiloso Aqui a gente vai ter Eneias, o pai Olha que interessante Então ele vai dizer, epíteto que o acompanha até o fim do poema Rótulo que expressa o poder tutelar e sintetiza a relação que mantém com os seguidores Então ele era muito protetor ali das pessoas que o seguiam Isso é interessante, olha lá Ou seja, a mesma de um ideal paterfamilias Zeloso, de decisão ajuizada Verdadeiro guia moral Que na domus preside os sacrifícios e interpreta os sinais divinos Olha lá Aí ele vai dizer, o herói orienta-se por valores eminentemente romanos Que são contemporâneos do autor da epopeia Olha lá Como a Pietas E Pietas, aqui na nota de rodapé, está dizendo que é o seguinte Pode significar tanto a observância nas relações e regras Para com os deuses e com o lar Olha lá Então essa é uma das características do Eneias Aí a gente tem lá a Gravitas Que é a sensatez E o Deuotio Que seria então o sacrifício tanto à unidade familiar quanto ao Estado E continuando ele vai dizer Então é isso Eneias faz de tudo para cumprir o seu destino ao longo de toda Eneida E é isso A história vai seguindo até ele chegar então às terras de Latino E ele vai Ele não vai exatamente se apaixonar pela filha Lavínia Mas o que acontece é o seguinte Existe uma profecia, né Que vai dizer que essa menina, então essa Lavínia Se casaria com um estrangeiro Quem é que chega? Eneias Só que ela já tinha um pretendente E aí o que acontece é que esse pretendente vai ser então Aguçado ali pelos deuses Aquela coisa toda E vai entrar em guerra contra o Eneias Numa dessas lutas ele vai matar o filho de um amigo do Eneias E aquela coisa, né Você mata um herói, você fica com as armas Então quando finalmente existe então um embate entre o Eneias E esse outro pretendente da Lavínia Eneias está lá vencendo a luta Aquela coisa toda O oponente pede então misericórdia Só que, o que que acontece? Pode ser spoiler para quem não leu Eneida ainda Gente, se você é aquilo, né Se você tem problemas com spoilers de livros escritos antes de Cristo Melhor separar o vídeo por aqui Ou dar uma puladinha em uns 30 segundos Mas o que vai acontecer é o seguinte Ele está até cogitando ter misericórdia para com seu oponente Só que aí ele vê as armas do guri Do filho daquele amigo dele E aí ele não consegue Ele vai dizer o seguinte E assim que termina Eneida E aí um fato interessante a respeito, né Da escrita da Eneida É que Virgílio adoece Antes de completar a sua obra E aí no leito de morte Ele pede para que o amigo, né O biógrafo dele Queime a Eneida Porque afinal de contas ele não vai ter tempo de terminar Só que esse amigo não faz isso Conversa com o Otávio primeiro E o Otávio vai dizer assim Não, tá ótimo assim Vamos publicar assim mesmo E aí o que acontece é isso, né A Eneida vai para a gráfica Aquela coisa toda Só que Virgílio mesmo achava que não estava completo ainda, né Seu trabalho ainda não estava completo Ele ainda queria revisar outras partes do texto E aparentemente o final não seria o final idealizado pelo autor Para mim, pelo menos Eu fiquei realmente com a impressão de que Tinha mais pano para a manga ainda, né É que vai ficar tudo subentendido, né Se ele venceu o oponente É claro que ele vai se casar com Lavínia Que ele vai conseguir seu objetivo De preparar o terreno para a fundação de Roma Porque afinal de contas O turno era o único empecilho que ainda sobrava, né Para ele Vencendo o turno, pronto Acabou o problema, certo? Então é isso, minha gente Mais uma epopeia incrível Fica a dica aí para vocês Apesar de não ter achado Nenhum bicho de sete cabeças A tradução do Odorico Mendes Eu recomendo essa aqui Que, né Tem um texto que flui melhor Tem um texto que funciona melhor Se você lê-lo em voz alta também Eu não me lembro se eu já cheguei A dar essa dica para vocês Nos vídeos da Lilia e da Odisseia Mas só na vez que eu engasgava na história Porque não, minha gente Esses aqui não são textos simples, né De serem lidos Não é o tipo de literatura que a gente ainda leia E consuma hoje em dia E dessa forma eu estou fazendo uma comparação bem tosca Com relação à literatura contemporânea, tá Então, assim Em geral, nós não temos o costume de ler esses textos Então é muito normal engasgar É muito normal passar por um canto e pensar Meu Deus, o que eu acabei de ler? Nas duas edições A gente vai ter introduções a cada um dos cantos Então são textos curtinhos Que vão te contar exatamente o que vai acontecer naquele capítulo O que eu fiz para tentar forçar a minha compreensão Foi não ler no início Então eu terminava de ler o canto E aí sim eu ia ler essa introdução Então é lógico que eu já imaginei um monte de gente Lendo só essas introduções e pronto Mas assim, gente Você vai perder muita coisa Se você não ler os cantos completos Mesmo porque aquilo que eu falei para vocês É tudo muito bonito Muito poético mesmo Mesmo as cenas de batalha, etc É diferente Quando você sai da leitura de Ilíada e Odisseia E pega a Eneida Você vai sentir diferença Não estou dizendo que é melhor São diferentes, né? Foram escritas em épocas diferentes E não é porque a gente tenha a Eneida Como uma hipopéia meio que renegada, né? Porque afinal de contas Na escola as pessoas só lêem Ilíada e Odisseia Eu não me lembro de nenhum professor me pedindo para ler Eneida Minhas sobrinhas também estão saindo do ensino médio Agora cada um estuda numa escola diferente Numa cidade diferente Enfim, ninguém precisou ler Eneida Mas é isso, agora que eu conheço então a obra-prima de Virgílio Já me sinto mais preparada para pegar a Divina Comédia de novo Só lembrando que Virgílio é um personagem da Divina Comédia E que Dante usou bastante, né? Como inspiração Aquele capítulo em que ele vai para o mundo subterrâneo Conversar com o pai Aquele contradido também, enfim Então fica a dica aí Para você que também está querendo se aventurar pela Divina Comédia Lereneida primeiro Com relação aos textos de apoio Eu já indiquei para vocês então O texto que tem aqui no Grandes Epopeias Na Antiguidade do Medievo Eu vou deixar o link lá embaixo de onde você pode encontrar esse livro Essa edição da Editora 34 Também tem um texto de apoio sensacional aqui na introdução Tem muitos dados biográficos do autor Tem muita informação técnica sobre a formação do texto mesmo Para quem se interessa por essa coisa mais técnica da hipopéia Então tem muita informação também nesses dois textos Aliás, a introdução da edição da Editora Atelier também Traz várias informações interessantes sobre o autor e sobre o livro E faz também um contexto, né? Vai falar um pouquinho sobre as obras anteriores de Virgílio Aí a gente vai entender porque daquele preâmbulo no iniciozinho, né? Da Eneida, quando ele se apresenta E faz uns comentários breves sobre a obra anterior dele Nesse livrinho aqui também, ó O livro da literatura tem um texto bem bacana sobre a Eneida E talvez o que valha mais a pena aqui nesse texto Seja também o contexto, né? Vai mostrar rapidinho aqui pra gente quais foram as obras importantes, né? Dos contemporâneos, né? Ou talvez até antes de Virgílio também E tem esse mapinha com um resuminho aqui da viagem de Eneias, né? Textozinho bem bacana também Então é isso, minha gente Fica a dica pra vocês aí de mais uma hipopéia sensacional Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha E ajudar a compartilhar Um beijo grande pra todo mundo Até mais! Tchau! 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 Tchau!